Música Que os potiguares vem se destacando cada vez mais no MMA nacional já não é mais novidade O lutador Guilherme Rodrigues é mais uma grata revelação e já se prepara para um grande desafio Vou lutar o Jungle Fight Esse evento na atualidade é o melhor evento do Brasil Considerado o melhor evento da América Latina Então já tive a oportunidade de lutar uma vez aqui em Natal E esse vai ser meu retorno Espero retornar para o evento e só sair de lá para o evento internacional O Jungle Fight acontecerá no dia 4 de maio na cidade de Belém, no Pará O adversário já foi anunciado e vai ser observado Vai ser o Thiago Trator, é um atleta lá de Macapá, muito bom atleta Inclusive irá lutar sábado na edição 50 em Porto Alegre Então vai ser uma oportunidade para mim ver o seu jogo atual E em termos de preparação estou pronto Só vou adequar a tática para o adversário, mas estou pronto A preparação tem sido forte, um ponto positivo para o atleta De dois atletas treinos por dia, incluindo preparação física, treinamento técnico Então, e tem ótimos parceiros de treino E só espero sair com resultado positivo Guilherme é um dos nossos atletas mais bem preparados na atualidade Ele é um cara que não precisa de muita pressão nos treinamentos, ele é um cara bastante dedicado Então, tendo em vista que o Jungle Fight é um evento que exporta em maior número lutadores internacionalmente Nós estamos aí com essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho E Guilherme, tentar o seu lugar ao som Fala! 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 Fala!